Olha, seu Manuel Andrade, é um homem de mais de 90 anos de idade. A solidariedade é a partir da matéria de Douglas Magalhães. Gilmar, eu estou aqui na casa do seu Manuel Andrade, essa figura aqui, olha, 96 anos de idade. Tudo bem com o senhor? Bem, bem. Estou bem. Estou bem. Não está bem? É. Está bom, não fale muito não, que o senhor não pode. Gilmar, o negócio é o seguinte, eu não sei, eu fico deitadinho aí desse jeito, tá? Eu estou aqui com a esposa dele, é que ele começou, o quadro de saúde dele começou a ser agravado. Conta para a gente como é que é. Ah, começou assim, primeiro uma mancha vermelha, aí eu levei para o posto de saúde, cheguei lá, passei, foi dois anos em tratamento com ele, dois anos. Depois, deu um negócio na perna e no braço. E aí ele ficou sem poder mais, sem se aguentar, aí ficou, deu uma dor nas pernas e está assim, nessa situação. Mas e aí, não está passando por um tratamento de saúde? Rapaz, olha, saúde está aquela coisa, viu? Nem é bom falar, porque a gente vai postar e não tem nada. Não pode, não tem remédio. Os remédios que é para ele, nunca tem. Ah, minha amiga, você já sabe que existe um programa chamado Programa de Saúde da Família, que é para dar assistência. O pessoal vem aqui e vê o Emanuel? Já teve muito tempo que veio. Hã? Já teve muitos tempos que veio e não veio mais. Quer dizer que vinha, deixou de vir? É, o posto aí não veio não mais. Mas ele tem 96 anos, ele requer cuidado especial? Requer. A pessoa com 90 e tantos anos e quando acabar, vai no posto, eu não posso levar ele mais para canto nenhum. Ele está aí sentado. A pessoa não pode ir, nem ele pode ir também. É. É quando eles têm que vir a senhora. Às vezes eu caio, ele cai. Está aí, Gilmar, essa situação, senhor Emanuel, 95 anos, às vésperas de fazer 96, deitadinho daqui do sofá para a cama, da cama para o sofá, e não recebe os cuidados médicos devidos do Programa de Saúde da Família. Foi um programa desenvolvido pelo governo para justamente tratar essas pessoas que não podem sair de casa para ir a um hospital, um posto de saúde. Ele mora aqui no Jardim Centenário, mas infelizmente, o senhor Emanuel não vem recebendo a visita de médicos e enfermeiros desse Programa de Saúde da Família. Está aí, doente, 96 anos de idade e a esposa até desesperançosa. Mas não falta com a esperança, não. A esperança é a última que morre. Isso mesmo. Viu? É, a esperança é a última que morre. Viu? Mas Jesus é bom, maravilhoso, né? Sim, crê no Pai. Pode fazer. Crê no Pai que o inimigo cai. É, pode fazer um milagre, né, na vida dele, né? Sim, sim. É. Essa semana eu entrevistei um homem com 117 anos de idade, seu dia. A senhora precisava ver a jovialidade dele, né? A senhora quer cuidar, é tratamento, né? É, é. Precisando e ter quem trata é bom. Agora ele está ruim, porque eu nem eu durmo e nem ele dorme. A noite toda ontem eu não dormi, não. Ah, Gilmar. E a noite toda, e está ali uma ruma de short, e tudo enxugando, é como ele olha para mim. Ah, meu Deus do céu. Deixa que eu vou ficar ali. Tenha paciência com ele, mulher. Tenho, eu tenho. Eu tenho. Estou tendo. Tenha paciência. Está aí, Gilmar. Eu sou eu, quem podia me tudo. Eu sei disso, eu sei disso, eu sei disso. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe. Minha amiga e seu Manuel, eu vou ligar diretamente para o pessoal do programa Saúde na Família. Se necessário for, eu irei à sua residência. Mas antes vou tentar estabelecer exatamente uma solução a partir do programa Saúde na Família, tá? A gente dará retorno para vocês.